Eu vou fazer uma rápida exposição da situação econômica brasileira e mundial neste momento e falarei também das mudanças nas regras da poupança e outros assuntos e interesses dos senhores. Falarei também das medidas para estimular a indústria automobilística e os bens de capital que foram anunciadas ontem. Então, vamos começar. Todos sabem que a situação da economia internacional está se agravando nos últimos meses. Isso demonstra que a estratégia de austeridade fiscal abraçada pelos países europeus não está dando certo, porque essa estratégia de consolidação fiscal, de ajuste fiscal, não veio acompanhada de medidas de estímulo econômico. Portanto, o resultado dessa estratégia é de derrubar as economias e levá-las a um baixo crescimento ou até mesmo à recessão. Em função disto, a economia europeia sofre graves perturbações, porque os países que mais sofrem são os da periferia europeia, aqueles mais fragilizados. E, novamente, coloca-se a questão da Grécia continuar ou abandonar a zona do euro. Se houver uma saída não administrada, vamos dizer assim, poderemos ter graves problemas na zona do euro, principalmente no setor financeiro, o setor bancário, que é aquele que carrega as dívidas dos vários países, inclusive da Grécia, da Irlanda, de Portugal, da Espanha e assim por diante. Portanto, estamos de novo diante da iminência de problemas no setor financeiro que afetam não só a União Europeia, mas afetam o mundo como um todo. No caso dos países emergentes, essa situação, levando em conta que o mercado europeu é o segundo maior mercado mundial, depois dos Estados Unidos, e mesmo os Estados Unidos também não estão indo maravilhosamente bem, a economia cresce pouco. Portanto, os dois maiores mercados do mundo em dificuldades acabam afetando o crescimento dos países emergentes, a partir, principalmente, da redução do volume de comércio. Uma boa parte dos países emergentes depende de exportações para esses mercados, mercado europeu, mercado norte-americano. Com o encolhimento desses mercados, os países emergentes começam a sentir uma redução e, portanto, se instaura a nível mundial uma certa intranquilidade e uma preocupação que acaba se transformando no que se chama aversão a risco. A aversão a risco é o temor que algo mais grave possa acontecer, alguns bancos possam quebrar ou coisa parecida. Então, os credores retiram os seus recursos, os seus ativos e levam para lugar seguro, levam para os Estados Unidos, em parte para a Alemanha, os mercados mais seguros. É isso que chamamos de fuga de capitais que se dá de todos os países, de modo geral.